Fala fiotes, ansiosos para a primeira DLC do jogo velho? Eu sou o Kalil e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal a respeito de Assassin's Creed Odyssey Galera, todo mundo sabe que a Season Pass está trazendo aí para o game muito conteúdo bom E que vai nos manter presos na história por mais tempo após a trama base O que para mim é excelente Também sabemos o nome das duas DLCs sendo a primeira O legado da primeira lâmina, a lâmina oculta Onde vamos conhecer o primeiro portador da Hidden Blade, da lâmina oculta Finalmente! Estou muito ansioso Na atualização mais recente, 1.07, já é possível vermos aí alguns detalhes barra spoilers Sobre o novo conteúdo e é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje Mas antes, já deixa o seu like para ajudar o canal, impulsionar o vídeo e deixar o Lio mais feliz, beleza? Se você prestigia o trabalho, ajuda a nós, meu! Se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também Conheça o conteúdo, veja os vídeos, faz um tour aí no canal E se você gostar, junte-se a nós, se inscreva, marque o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos E bora lá! Galera, após essa atualização, se entrarmos aí na sessão de troféus, né? Do jogo e tal Conseguimos ver agora 3 coleções diferentes A primeira é a coleção dos troféus do jogo base, né? A segunda coleção, por nome aí, proezas adicionais Que são aí os troféus que você recebe quando você faz as missões extras, né? Que a Ubisoft está disponibilizando pouco a pouco, tá ligado? E por fim, né? A última coleção aí que se chama o legado da primeira lâmina Que se trata exatamente, né? Das conquistas que você vai ter jogando a DLC, mano E é essa daqui que a gente vai explorar um pouquinho Bora lá! Logo que acessamos, temos 5 troféus aqui Vamos dar uma espiada neles O primeiro se chama Leão Solitário Mate o Leão Macedônico Cara, esse troféu, né? Me deixou aí em dúvida Porque não sabemos se realmente teremos aí um animal lendário Um outro leão lendário pra enfrentar na região de Macedônia Porque é claro que vamos estar em uma região nova na DLC E tudo indica ser essa região que eu tô falando, né? Mas também pode ser uma pessoa, né? Nós sabemos aí que nessa época as pessoas costumavam dar apelidos peculiares, né? Então, aos heróis Tipo, cara João, a zebra colorida Felipe, o tigre encantado E, sei lá, mano, entendeu? Então pode ser, sim, um inimigo que tenha aí Fulano de tal o Leão Macedônico, tá ligado? Eu, sinceramente, gostaria que fosse um herói, um mercenário, sei lá, um antagonista e tal Mas só vamos saber quando realmente chegar à DLC O próximo troféu, galera Se chama Sem Deixar Vestígio Mate 10 inimigos com a habilidade Véu da Morte Mano, não temos essa habilidade Véu da Morte O que me deixou muito feliz, cara Por quê? Porque, olha só, se a gente der uma olhada aqui nas árvores, né? De habilidades Notem que temos aqui espaço pra várias delas Olha só Ao todo, pelo que eu pude contar aqui Tem espaço pra mais 10 habilidades Então, sem sombra de dúvidas, né? Eu falo pra vocês que nessas duas DLCs que virão aí Uma chegando agora em dezembro e a outra, né? Na primavera americana do próximo ano Teremos sim habilidades diferentes Então, cuidado Se você tem vários pontos aí de habilidades pra gastar Segura um pouquinho Vai que tem coisa nova aí, galera E coisa boa, né? Coisa nova vai ter sim Vai que tem coisa boa O troféu seguinte se chama O início de um legado Descubra a verdade sobre o passado de Darius Darius, vocês sabem aí Que, bom, quem não sabe vai ficar sabendo agora Ele é o personagem no qual vemos naquela cutscene rapidinho, tá ligado? Ele é o herói que utiliza aí pela primeira vez Uma Hidden Blade, tá ligado? Então, provavelmente ele tem uma história aí bem bacana, né? Bem icônica E teremos que explorá-la Conhecer o personagem mais a fundo Quando conseguirmos Desbloqueamos esse troféu Mano, eu tô muito curioso Galera, esse troféu aqui Ele me deixou bem... Cara, é curioso também Mas, mano Feliz, tá ligado? Digo isso porque, mano Ele dá spoiler aqui de uma habilidade foda, cara Olha só Ultrapassando limites Execute um assassinato impetuoso Que encadeia quatro vezes O Orgulho do Leão Mano, com certeza Esse O Orgulho do Leão Entre aspas É sim uma nova habilidade Que teremos na DLC Disponível lá na árvore, tá ligado? E pelo jeito Ele pode ter sequências, né? Porque, olha só Encadeia quatro vezes, mano Bom, tenho duas teorias Pode ser Que você consiga Atacar o inimigo E já apontar pra outro Que nem habilidades Que nós já temos hoje no game Tá ligado? Quando a gente taca a nossa lança Pra ficar num NPC Em seguida já aparece A opção pra gente marcar um outro E continuar o ataque Pode ser isso Esse Orgulho do Leão Pode ser algo desse tipo E a gente vai ter que fazer Em quatro NPCs seguido Ou Se for o que eu tô pensando, né? Pode sim ser um ataque Um único NPC Onde você vai conseguir Dar quatro sequências dele, mano Dependendo da quantidade de De barrinhas, né? Que você tiver preenchido ali Se for isso Puta, estouro Mas enfim Ansioso pra conhecer Por fim, cara Esse me deixou apreensivo Predador e presa Mate todos os anciões Da Ordem dos Caçadores Na Macedônia Mano, caramba Bom, primeiro Que nem eu já comentei Com certeza vamos jogar Na Macedônia, né? Tudo tá indicando aqui Que é essa região aí O local novo da DLC Mas galera Olha só Anciões, cara Da Ordem dos Caçadores Na Macedônia Mano Vamos ter sim Aí uma nova ordem, cara Já tivemos aí O culto, né? O culto do cosmos E agora vamos ter aí Um novo culto Uma nova ordem Uma nova galera aí Novos antagonistas Não sei, cara Mas fato é Que é Um novo conjunto De inimigos E isso já vai deixar A DLC Mais interessante Né não? Caramba, velho Caramba Até o momento Nos foi mostrado aí Apenas esses cinco troféus Tá? Mas teremos Outros Sim, cara Com certeza Por que que eu digo isso? Galera A DLC Né? Essa primeira DLC De nome aí O legado da primeira lâmina Ela será dividida Em três partes, cara Sendo que a primeira Que chega em dezembro Não é ela inteira Tá ligado? E aqui Se olharmos A coleção anterior Que é de proezas adicionais Nós podemos notar Que só estão ali Os troféus, né? Do conteúdo adicional Que a Ubisoft Já disponibilizou Se rolarmos A barrinha mais pra baixo Temos oito troféus Ainda não disponíveis Que são aí sim, né? Das histórias Da Grécia Antiga Que estão pra chegar Então eu acredito sim Que esses cinco troféus São da primeira parte Da DLC Da lâmina oculta Quando chegar A segunda parte Teremos mais troféus E a última parte Também os seus Trazendo ao todo Talvez quinze troféus Se for cinco Por parte Tá ligado? Bom Eu tô muito ansioso Muito curioso E mal posso esperar Pra jogar esse conteúdo novo Que tá chegando aí Eu tô muito atrasado Na gameplay É verdade Quem tá acompanhando o canal Sabe, né? Que eu tô postando Poucos vídeos de história E mais focando em dicas Itens lendários E tal Porque eu acredito Que é o que vocês mais Querem saber, né? Mas Todavia O meu gameplay Tá atrasado Eu preciso encerrar Esse jogo Antes de dezembro Pra começar Junto com vocês Essa nova DLC Que na minha opinião Vai ser bombástica Mas e aí? Qual é a sua opinião A respeito? Vocês gostaram Dos troféus? Acham interessante? Qual é a sua teoria A respeito? Você tem uma ideia Diferente? Pô, Kaleu Eu acho que isso aí Não vai ser bem assim Vai ser bem assado E tal Meu Comenta aí, cara Eu tô fazendo esse vídeo Pra gente poder interagir mesmo Curtir, conversar E levantar aí Desde as teorias mais aceitáveis As mais mirabolantes Não importa Deixa aqui a sua opinião Não se esqueça Que temos também Um grupo oficial do canal Lá no WhatsApp O link tá na descrição Se quiser conversar por lá também Mano, a galera de lá É muito legal E está esperando você Junte-se a nós Tenha vergonha não Beleza? Galera Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu!